Deixo vocês com Júpiter, maçã e nos falamos aí embaixo. Bom dia das crianças! 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 Não vamos viajar Ei, querida Você é demais Ei, você Querida superior Quer ser feliz Ele quer ser feliz Ele quer ser feliz Muito obrigado De nossa parte, muito bem-vindos ao Morristax Nenhuma novidade no quarto dia, né? Que curtição quando eu cheguei ali, né? Right? Eu realmente gostei do show Eu gostei do show Deixe-me ouvir e dizer sim Essa tá de um período folk Aqui Vamos lá 2, 3, 4 Vamos lá 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 Eu acho que não sei o que você diz É perfeitamente ok Eu tenho que fazer algo Eu não me sinto o mesmo Eu tenho que fazer algo Eu tenho que fazer algo Você pode ser meu filho Eu tenho que fazer algo Eu não sei o que você diz Eu vou fazer algo Eu vou fazer algo Eu vou fazer algo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh A brinca está com a brinca Oh, 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 oh Oh, 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 oh Foi quando então Eu percebi Estava no meu guarda-roupa Em posição fetal Achando tão normal Oh, Long, don't flash at my dear now Oh, oh, ah, ah, ah Oh, oh, ah, ah, ah Oh, 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 ah, 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 ah Abrint les portes i escoltes Abrint les portes i escoltes 잘 iiiiRR Abrint les portes i escoltes ggiiいる impalle pied ... A CIDADE NO BRASIL 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 é assim, adorável. A próxima vai para todas as mademoiselles aqui presentes. Mademoiselle Monchon. Mademoiselle Monchon, envolvimento íntimo com peças raras, mercando emoções. De um carinha raro projetando coisas. Mademoiselle Monchon. Mademoiselle Monchon. Mademoiselle Monchon. Mademoiselle Monchon. Mademoiselle Monchon. Mas não se abençoe, não é o que é isso, só Oh, Mademoiselle Mochon, Mademoiselle Mochon Mademoiselle Mochon, você tem uma paixão Só em lindos Amanhã é jovem As peças de antiquário Se foram com ela A chegada da manhã Louças e papiros Não mais decoram o sobrado alternativo O francês já não existe lá Inglesas e o amor também partiram Mademoiselle Mochon, Mademoiselle Mochon Mademoiselle Mochon, você tem uma paixão Recompanho-me sozinho E sonoridade emerge E Mr. Tamborê Man by the Bird Recompanho-me sozinho Existem antiguário Existem antiguário Que hoje em mim Oh, Mademoiselle Mochon Mademoiselle Mochon Mademoiselle Mochon, você tem uma paixão Mademoiselle Mochon Mademoiselle Mochon Mademoiselle Mochon Mademoiselle Mochon, você tem uma paixão Mademoiselle Mochon Mademoiselle Mochon Mademoiselle Mochon Mademoiselle Mochon Mademoiselle Mochon, você tem uma paixão Isso aqui é de quando eu tinha a idade de vocês, um pouquinho mais jovem até, foi. Música Queria ser um vampiro, praticar o sangue da grata, queria fazer o teu, pra dar certo. Queria ser um demônio e te derreter no meu inferno, queria que ela morresse de tanta satisfação. Queria que ela morresse forte por tensão. Música Música Queria que ela morresse de tanta satisfação. Música 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 Baba Girl Wow 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 Legendas por TIAGO ANDERSON churches escala Oh my god da monge ge 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 ba 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 Boys Bah Boys 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 Fifth Boys e olha e olha o avalia o avalia e o avalia Ah, ah, ah ah All in good rock and roll O próximo número é da sétima efervescência. Essência interior. Essência interior. Essência interior. Essência interior. Alguém do outro lado da cidade. Se sentir sintonia, pensa em você. Estou vivendo. Estou vivendo. Eu preciso ser o vento também. Quando a chuva molha todo o seu corpo. Eu sou a gota que se recusa a secar. Estou vivendo. Estou vivendo. Estou vivendo. Essência interior. Estou vivendo. 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 Se inscreva no canal. 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 É hora de mentalizar os seus mais profundos sentimentos serpentuosos e sexuais e eróticos. A meaning is true. I need you now. Quando você der para outro cara Lembre-se que alguém te masturra Alguém do outro lado da cidade Se sente sintonia e pensa em você Estão 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 em você Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Diziam que era louco Mas não seguiam A sua rebeldia Aumentava todo dia Nada que ele faz ter sentido Ele é um cara loucão Trança só com minas casadas Ele é mesmo um cão Cão Cachorro louco 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 O que é isso? 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 Vamos ao passo a passo. All right! 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 All right!